E aí rapaziada, boatos começando a rolar aqui, Baby Dogecoin, suposto dia na Binance aí, dia 30 no caso, suposto dia, será que é verdade, vamos ver o que está acontecendo a partir de agora, lembrando que esse boato está começando a rolar no Twitter e eu vou explicar tudo para você em primeira mão, salve, salve amigos da Criptomoeda, Negresco Cripto na Voz, editor do blog The Cripto News e vamos com mais um conteúdo nota mil, é isso, Bora agora entender aí o que está acontecendo e que boato forte é esse aí de Binance, vai listar Baby Dogecoin dia 30, será que é verdade, a gente vai ver a partir de agora, lembrando que você pode se inscrever no canal e ajudar na evolução aí, no progresso altamente positivo, eu conto com você, beleza, é isso, vem comigo, olha só rapaziada, o que está acontecendo aqui, começou tudo aqui por essa página aqui, né, né, que fala que é BSC, Snipe, tudo mais, seguidor, né, a gente primeiro vamos escanear a página, ó, segue lá 5 mil, tem 1.400 e tal seguidores, é tipo, aquelas páginas que ele joga essas hashtags aí, né, tudo mais, né, entretenimento, aquela coisa toda, e fala de diversas coisas, coisas, não é pró Baby Doge, é que fala de diversas coisas, e no meio dessas coisas aparece aí, Baby Doge, já muito focado mesmo no tal do Drove Inu e no Baby Doge Coin, né, e aqui, né, basicamente, hoje, né, o PM é de noite, né, então foi ontem, não é isso? Ontem à noite, né, ontem à noite, né, ontem à noite realizou aí, esse push, né, às 8h e 13h da noite, assim, com aquele bonequinho que eu vou até deixar aí na imagem aí do banner desse vídeo, dizendo que Baby Doge, provavelmente, será listado na Binance em 30 de junho, ponto, todas as etapas estão disponíveis para a listagem, e é isso, né, nada mais além disso, aqui eu acho que é o Telegram, né, aqui ele passou um link de Telegram, provavelmente ele deve estar aí, é, tentando reunir, né, pessoas aí, fanáticas a ele lá no grupo do Telegram, tentando montar um exército só pra ele, né, e tudo mais, e diz ele, agora a fonte, não tem nada, hein, nada, assim, o que a gente sabe é queima, né, de 50 quadrilhões que tá vindo aí, muito forte essa queima, é um valor milionário, né, vai, a Baby Doge Coin, provavelmente, no dia 28 que vai ser essa queima aí pra comemorar o aniversário de Baby Doge Coin, juntamente ali, mesclando uma estratégia da equipe pra tentar comemorar junto com o Elon Musk, já que é aniversário do Elon Musk, então vai ter aquela, aquela resenha aí no Twitter e tudo mais aí, e Baby Doge Coin talvez, pode ser beneficiado com isso. Agora, ele, depois do dia 28, 29, 30, joga lá um time de 48 horas depois, talvez, pode rolar, provavelmente, uma suposta listagem na Binance, segundo essa informação. Acreditar eu não acredito porque não tem nenhuma, nenhuma prova, nem nada aqui, pelo menos algum print andando por aí, né, ele só pegou e falou, e a pessoa acaba fazendo isso, o que que acontece? Gera repercussão curtida, né, retweetada e tudo mais, ó, será que vão listar mesmo na Binance? Gera dúvida, e a galera já tá com amor, opa, será? Tomara, eu acho que vai, eu acho que é verdade. E, além disso, isso aqui é significativo, isso aqui, ó, retweetada, porque vai propagando essa mensagem para mais pessoas, e o resultado é isso, pessoas começam, se você escrever Baby Doge Coin em Binance 30, pessoas começam a copiar, né, esse estilo aqui, começam a propagar, né, mostrando que talvez realmente será listado, e sim, com as mesmas palavras, ó, aí, ó, as mesmas palavras, não tem muita coisa diferente disso, ó, aqui também, né, a rapaziada já tá retweetando por aí, e essa é a fofoca que tá rolando, entendeu? É, na verdade, não tem nada provado até o momento, ninguém sabe de nada, não tem nada dizendo que vai listar já 30, então, já fiquem de olho aí, porque a rapaziada tá já a flor da pele, e isso provavelmente vai repercutir e vai aumentar mais ainda, é isso, rapaziada. Complicado, mas acontece, vamos que vamos, lua de qualquer jeito, com Binance ou sem Binance. Nerd Maromba, um abraço também para o Adran, Baby Doge Coin tá se segurando bem, vale até um vídeo lá no gráfico, depois eu vou fazer um vídeo lá dando uma zoiada no gráfico. Ednilson, Adran também tamo junto, Nelson, Rodrigo, Reis, um abraço para o Rei da Montagem. O supply de Baby Doge Coin é de 420 quadrilhões, e circulante tem ali 232 quadrilhões andando por aí, beleza? Hunter também tamo junto, a rapaziada aqui comentando, né, e é isso, o Walter e o Klaus. Seu comentário é de extrema importância para esse canal, não deixe de comentar os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, um abraço a todos e fui! Tamo junto, é nóis, um abraço a todos e fui!